Existem situações que o próprio Deus cria para te promover Eu queria que você triplicasse a tua atenção agora Porque as vezes, não é que a situação fugiu de controle É que o próprio Deus permitiu que o homem chegasse até um certo ponto Para que Deus criasse uma oportunidade para te honrar Existem situações que Deus está criando para te promover A casa quebrou, o vento está soprando Ninguém consegue dar a solução dentro desse local E Deus está criando todo esse cenário Para que você seja preparado para um tempo de honra Você precisa entender isso Só que você precisa parar de ficar ansioso para chegar em certas oportunidades Você precisa parar de focar nos resultados E focar muito mais no preparo Segura essa chave Esqueça os resultados Foca no preparo Os resultados virão como consequência de uma vida preparada Quando a oportunidade chegou para Daniel Ele já estava preparado para interpretar o que estava escrito Porque antes já tinha uma vida de oração Já tinha uma vida com Deus Já tinha intimidade Já tinha passado por interpretações lá atrás Lembra de Nabucodonosor? Interpretou sonhos, enigmas Tudo o que ele passou lá atrás Deus vem preparando ele para promovê-lo nessa ocasião Existem muitas coisas Que você está passando Que Deus está usando para te preparar para a ocasião É alguém que saiu da sua vida? É alguém que saiu da sua vida? É um amigo que te deixou? É uma porta que se fechou? É um dinheiro que você perdeu? Tu investiu sete vezes Quebrou as sete? Está debaixo de luta E você não está entendendo Que tudo o que você vem passando Vem te preparando para um novo tempo Deus criou essa situação Para te promover Não é que a crise veio para te machucar Para te arrebentar ou te ferir A crise veio para te fazer crescer Então esquece o resultado Foca no preparo Foca no tempo com Deus Foca nos estudos Foca naquilo que Deus colocou sobre a tua mão Faça com excelência Independente se tem alguém vendo ou não Independente se teu chefe está vendo ou não Independente se teu patrão está vendo ou não Independente se as pessoas vão te honrar ou não Faça com excelência Se prepara Busca o Senhor Vem para o culto Seja fiel Oferte, dizime Se prepara Não deixa nada roubar você no teu propósito Porque Deus está te preparando Porque Deus está te preparando Tem uma cadeira separada Mas só vai sentar quem estiver pronto É Deus dizendo Eu estou usando a luta para te promover É Deus dizendo Eu estou usando a crise para te fazer crescer É Deus dizendo Continua firme Não se corrompe Não se contamina Você foi traída Você foi ferido Se machucaram Foram injustos com você Sujaram Fizeram coisas terríveis Mas você não vai fazer como eles fazem Você não vai dar troco na mesma moeda Você vai se preparar em oração Porque o teu inimigo queria Que você devolvesse o ataque Mas o teu ataque é no joelho O teu ataque é na oração